E de Nilson, vamos falar sobre o mais sagrado, com licença, o doial, o doceaba, mãe, orixá e ronjá, algas marinhas, algas marinhas, sou um dos recursos mais belos para que tudo que vem de fora do ar, da atmosfera, do esgoto, passe por mim e leve, depois como filtro, as maiores belezas para tudo mais o que receber, o que se receber até chegar no fundo do mar e pela reviravolta dos movimentos assim fizerem, ainda assim serão belos. Se me destruíres faltará água, se me destruíres arranjará pestes e doenças, se me destruíres quem vai ser o maior prejudicado e prejudicada será você, que muitas vezes não enxerga que eu preciso estar viva para poder dar-te ar, poder dar-te vida, porque tudo é uma lição de conjunto e de amor. Literatura divina. Lorde Maior e de Nilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.